Música Fala galera do Youtube, um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja aqui na Gola Tudo bom com vocês? Bom, pra quem ainda não conhece, esse é o canal NABUK95, iniciamos nossas operações na quarta-feira com o primeiro vídeo detonado de Castlevania Air of Sorrow, parte 0 Quem quiser estar vendo as partes anteriores desse vídeo detonado, pode estar clicando no link do canal Ou pode estar colocando no final do vídeo pra ver as partes anteriores entre uma e outra, tá certo? Bom, vocês lembram que domingo passado, nós voamos um pouco e passamos um pouco do tempo, pois é E acabei esquecendo de falar de um pequeno item que estava logo ali acima Passando aqui pra fora, vejam, tem uma espadinha brilhante logo acima da parte em que saímos e viemos até a sala de save Não podemos pegar aquela espada agora, infelizmente, porque precisamos de uma alma especificada pra poder alcançar aquele poderoso item É uma espada muito forte, mas enfim, agora ela vai ser inútil Seguindo em frente, vamos aqui pra baixo Vejam que tem dois caminhos, o caminho da direita do vídeo e a esquerda do vídeo Vamos seguir pelo caminho da esquerda do vídeo, é isso aí Vamos seguir pelo caminho da esquerda Vamos chegando pra cá Batemos esse vado aqui Você pode ganhar o coração o dinheiro Bata nesse zumbi soldado e mete um pé pra frente Bata nesse candelabro E desçam aqui Aqui dentro tem um zumbi soldado, matem ele facilmente e vamos pegar o pote Vai ficar disponibilizado em item use no menu Agora a gente vai ter que descer e passar pelos merda E lá, que boa mira Vou tentar ignorar isso aqui pra passar mais rápido, tá ok? Bom, se quiser tá matando Mataremos esses morcedinhos e vou tentar matar com a mão do time blaze É bem mais fácil assim, porque você não vai precisar ficar pulando na água e se sacrificando Vamos poder matar um calefiche É bem melhor, fica bem mais fácil pra todo mundo Chegando até aqui, vamos bater esse candelabro E vamos pegar esse saquinho de dinheiro Pegamos 500 de ouro Isso é boa coisa pra caramba Pra quem não quer nada no começo, isso é muito bom Agora a gente vai voltar pra esse mesmo caminho Até a saleta que a gente usou pra entrar Né E que lá vamos seguir o nosso derradeiro caminho Isso aqui é só uma pequena parte Essa parte aqui não é obrigatória, tá gente? Só pra, se você, no caso, querer 100% de castelo Posso não, eu posso não treinar, mas eu vou tentar o máximo possível pra conseguir 100% de castelo, tá ok? Beleza, seguindo em frente Vamos passar por essa cadinha, ignoremos a parte de cima e vai ter uma pequena cutscene Com uma fala com um ser misterioso chamado Graham Jones Bom, esse cara vai ter muito o que contar lá na frente Por enquanto, ele vai ter só mais um na história Né, mas Quando o personagem aparece assim, você já sabe logo Pô, caraca, nameruca É claro que eu sei que ele não é mais um Né, enfim Bom Vou tentar voar com essa pequena coisa E vai estar falando sobre a profecia aqui no estradão Pra quem quer interessado Igual lá no começo Só que Esse Esse doidão tá achando que ele é o Ô cara, né Mas enfim Seguindo em frente Vejamos que tem essa sanita com dois cavalos bem bacanas ali E temos essa pequena porta Com Uma Um revestimento vermelho Toda vez que tiver uma porta assim no jogo É uma passagem De uma De um cenário Para outro Tá certo? Bom Não é só de cenário Para ser só de área do castelo também Né De Eu vim falando Pensei uma coisa e falei outra Isso acontece Vamos abrir essa porta Passaremos por esse Estranho corredor vermelho E chegaremos na Segunda área do jogo Chapeau Ou Capela Melhor dizendo Mas no escandinavo Já vem que os inimigos já são diferentes Os inimigos também são diferentes Em cada área Do castelo Não precisa ficar especificando isso Pra ninguém Vocês já logo vão ver Subiremos até aqui Vamos pular Tem uma área grandona Pulem até aqui Vamos pegar essa moeda De 100 Seguindo em frente Tem um Axie Armor Se você tiver uma arma Uma alma Para lançar Ataque É muito melhor Do que você ficar pulando Ele em mão retardada Que não vai dar certo Seja num Coisa Você toma muito dano Vamos pular pra cá Temos esse Esse body pilar Tentar matar Matar rapidinho Seguimos em frente Isso Tenta escapar dos golpes Que eles Forem Que eles forem lançando Level up Chegamos ao level 5 Aqui no vídeo Pularemos até essa parte Vamos seguindo em frente Não pulem pra Não pulem pra esquerda Vamos seguindo nesse caminho aqui Da direita Isso Pulem em cima desses filhos Vês Com muito cuidado Pra não cair E chego até aqui Tá certo O brincose vai ter que ser assim Não tem acesso Pulem até aqui em cima Pra pegar um link up Pra ficar disponibilizado Também E tem uso Vamos tentar matar Esse Axie Armor Matamos Vou tentar matar Aqui de cima O body pilar Pra ficar poupando caminho Tá toda hora Pulando ali Não dá certo não Não deu Vamos trocar de alma Pode usar o deck Assim também É bem mais fácil Bem melhor assim Não é? Garanto que é Tem menino em frente Com o teu Axie Armor Lá em cima Poderamos matá-lo E vejam que tem dois itens Que estão lá em cima Esses itens O nome desses itens São Heig Ming Up E Heig Potion Mas Infelizmente Não podemos pegar Porque não temos uma certa habilidade Pra poder pegá-la Tá certo? Seguiremos até aqui embaixo Muito cuidado Nessa hora Vamos ter que pular em cima Dos sinos verdes Mas se você não tomar cuidado Você acaba errando Esse caminho Então vamos lá Um, dois, três E Foi uma Foi duas Foi três Tá certo? Tem o Axie Armor Aqui embaixo Isso Tomamos sempre muito cuidado Pra não ser acertado Por esses machadinhos Tá ok? Não pulem por ali Vamos seguir Até Essa área Aonde vamos pular Aqui embaixo E finalmente Encerramos E completamos Essa pequena área Meio confuso Tem um pequeno item ali Que eu preciso de pegar Mas é porque eu não tenho A habilidade correta Pra poder estar pegando Esse item Então tá certo? Bom Seguiremos em frente Descendo Matamos esse fantasma Vamos Quem quiser pode bater Um candelabro Ou não E muito cuidado agora Eita Noz Sai demônio Eita Tomei Matei Almo de Giant Matei o Giant Gost Peguei a alma Do Tiny Devil Perceba Eu fiquei com duas almas O limite De número de almas Aqui Nesse jogo É nove Mesmo que você ganhe outro Você vai ficar com nove almas Eu vou estar Explorando essa área Aqui embaixo Que é melhor Em vez de sair pulando Para as escadas Que é Pular para as escadas Agora é meio complicado Isso Matei É Vou tentar Não Vou tentar Ao invés de ir pra cá Vou pular O certo É que a gente Seguir pra Aqui embaixo Que vocês estão vendo Bom Mas é melhor Eu assim Como vou querer Completar 100% De castelo Pelo menos Eu vou Ficar pulando Aqui Até chegar ao outro lado Pulem até essa parte Para pegar uma moeda De 100 Para quem for Explorar essa área Você pode explorar Da maneira que você quiser Tá bom Isso aqui é só uma base Vamos seguindo em frente Utilizaremos a alma Do Tiny Devil Vamos poder matar Pulando pra cá Bater no escandilado Esse bichinho A gente tem que tomar Muito cuidado Isso Vamos pra cá Matam aqui Hum Tão vendo que aqui Não tem nada Mas não pulem aqui pra baixo Pulem pra diagonal Pra baixo Assim E aí vocês vão pegar Uma Rapier Que que é isso Rapier é uma espada É um tipo de espada Que ela é rápida Pra bater É uma das poucas espadas Rápidas que tem no jogo Essa rapier é uma velocidade Moderada Melhor que eu quiser Não é rápida Rápida É uma velocidade moderada Vamos estar batendo Vamos batendo nela Vamos batendo esse Ex-Armorio aqui Tomando muito cuidado Pra não Pular bem em cima dele E levar um dano Daqueles E podem estar batendo aqui Tá certo Ah outra coisa também Pra quem quiser Tá pegando dinheiro É só você cair aqui Nesse pequeno espaço E pegar Um Batendo aquele candelabro Que eu não baquei Tá certo Descendo aqui Essa pequena parte Vamos pular Até aqui embaixo Até lá No cafundão do Júli Vamos matar Esse Tiny Devil E chegamos A terceira Sala de save do game Apertei pra cima E escolhi um sim Pra poder salvar Tá certo Bom Viu o tempo Dez minutos já Vamos seguir em frente Aqui dá tempo De pelo menos Matar o chefão Seguindo em frente Vocês podem estar matando Esses bichinhos aqui Mas eu vou tentar não matar Vou atirar Com essa pequena arminha Isso E procurem matar Vamos matar Os bichinhos em frente E agora Finalmente Chegamos No segundo chefão Do jogo Esse segundo chefão Tá numa área Grandiosa Até grande demais Pra ele Mas enfim Vamos lá Manchikori Manchikori É um monstro poderoso Ai caralho Então eu tenho que tomar cuidado Se eu ficar na área Aqui Porque se não Você fica complicado Você se complica tudo Ele vai tirar Vai tirar 60 Se você tiver no mesmo level Que eu Tá bom Eu acabei tomando aqui Para o Manchikori Mas tudo bem Sempre se esquiva Ou então Fica parado aqui em cima E tenta bater com a Rape Isso é bem melhor É bem melhor fazer isso Matamos Matamos a Manchikori Apesar de eu ter me atrapalhado Não faço isso de ir em cima da Manchikori Tá ok? Bom Seguindo em frente A gente pode Vamos pular aqui Nessa pequena área É melhor Bem mais fácil pra mim Pularemos até aqui E vemos que tem Esse pequeno guerrilhinho aqui Com dois tapinhas Com a Rape E a mata E pegamos a Silk Road Silk Road Que é uma Elementa de cor Vai dar 5 pontos de inteligência E vai criar 1 ponto de defesa Isso é muito bom Bom Vemos aqui que tem Nada né Mas Na verdade Tem um aparelho secreto Só que É um aparelho que tá em cima Só que o que acontece A gente não tem nenhuma arma pra bater Se você estiver na mesma situação que eu Que não tem arma pra bater em cima Escolha uma alma Que bata pra cima Como a do Berk por exemplo E comece a bater Pronto Batemos e abrimos esse espaço aí em cima Vamos pegar Esse saco de dinheiro amarelo Com 1.000 de ouro Vejamos que esse pequeno guerreirinho voltou Mas é simplesmente derrotado Pela minha poderosa Rapier Agora veram que já mudou o esquema E ação fantasma Dançarina E esse pequeno Catzokluk Alguma coisa assim Não é muito forte não Mas Dá Dá pra você enfrentar uma boa Vamos pegar e bater de novo Isso Matamos Batamos o Catzokluk Alguma coisa assim Não procurei É Eu nunca sei o nome desse vestido Eita Não deixamos seguir em capa não Batam no Flimmer Seguimos em frente Eeeh Lá levei dano E consegui um martelo Oh coisa boa Um martelo Uma das armas mais fortes Que você pode conseguir agora Veja os pontos de ataque Do boneco 29 para 49 Você vai ganhar 20 pontos de ataque Combinado Com essa arma Né Isso se você quiser Combinado com a Rapier Se você quiser Combinado com nada Vai dar bem mais pontos Vou matar esse Esse Flimmer Só que o mal do martelo Ele é forte Mas é muito lento Então vou tentar Procurar aí com a Rapier A Rapier é muito melhor Vou matar esses bichinhos Voadores Esses bichinhos voadores Tá certo? Bom Temos esse Zumbi oficial Aqui embaixo Vamos pegar os 10 Vamos pegar a moedinha E vemos que tem Uma outra plaquinha de cenário Mas só que dessa vez Eu vou encerrar As operações Do vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Vocês podem estar dando Se eu gostei Ou se eu não gostei É Né Cada um vai ter sua opinião Como eu sempre digo aqui Enfim Eu espero vocês no próximo vídeo Onde teremos a terceira parte Tá ok? Tá certo? Gente, muito obrigado Um abraço apertado E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri